Vamos fazer mais sucesso pra galera curtir e dançar? Vem! Vem com a cabeça! Bora, Paulo Júnior! Eu te amei, você me ama, eu tô curando o nosso amor Te ama, te ama, eu quero tudo outra vez É difícil acreditar que você só quis me enganar Te ama, te ama, eu quero tudo outra vez O amor que a gente fez, foi gostoso demais Não dá pra controlar, por que não comprar? Black CDs Black CDs Eu te amei, você me ama, eu tô curando o nosso amor Te ama, te ama, eu quero tudo outra vez É difícil acreditar que você só quis me enganar Te ama, te ama, eu quero tudo outra vez Não dá pra controlar, por que não comprar? Não dá pra controlar, nem diz se tem outro alguém Porque afrontar, não é que te quero bem Porque afrontar, nem diz se tem outro alguém Porque afrontar, não é que te quero bem Porque afrontar, nem diz se tem outro alguém Porque afrontar, não é que te quero bem Porque afrontar, nem diz se tem outro alguém Porque afrontar, não é que te quero bem